Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre a síndrome do intestino irritável. E quero responder uma pergunta, por que você não melhora nunca? Antes de começar este vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você quiser fazer parte de um grupo exclusivo e gratuito no Telegram, embaixo deste vídeo, na descrição, tem o link. É só você clicar ali que você vai entrar para o nosso grupo do Telegram. Obviamente, se você não baixou o aplicativo do Telegram, vai na loja de aplicativos do seu celular e baixe o Telegram. Depois clica no link e você vai fazer parte dessas dicas exclusivas, semanais, que eu passo apenas para quem faz parte deste nosso grupo. E obviamente, se você não se inscreveu no nosso canal, se você não faz parte do nosso time do Planeta do Intestino, inscreva-se aqui no YouTube. Clica aqui onde diz inscrever-se. É gratuito. Vai aparecer um sininho. Se você quiser clicar no sininho, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com publicações atualizadas e faça uma coisa agora que não lhe custa nada. É só um clique. Clique em curtir. Dá um like. Isso aqui é importante para nós continuarmos fazendo esse nosso trabalho aqui no YouTube. Ok? E também, quem quiser nos seguir no Instagram, é dr.fernandolemos. Dr. Fernando Lemos. Vamos lá. Eu tenho recebido muitas pessoas na minha clínica privada ou pessoas me fazendo perguntas em redes sociais dos mais variados locais do mundo, dos diversos continentes, dizendo doutor, eu tenho síndrome do intestino irritável e eu não melhoro nunca. Por quê? E foi isso que me estimulou a fazer esse vídeo hoje. Primeiro de tudo, eu não vou aqui falar sobre detalhes do diagnóstico, sobre a escala de Bristol das fezes que sai cocô em símbolos, ou fezes um pouquinho mais finas, ou fezes um pouco mais achatadas, fezes que ficam boiando, ou sobre os critérios de Roma, que você tem que ter três critérios daqueles para ser diagnosticado como síndrome do intestino irritável. Não vai ser a abordagem desse vídeo. Tem um vídeo meu que eu falei aqui no YouTube, o título é Entenda a Síndrome do Intestino Irritável. Escreva isso. Entenda a Síndrome do Intestino Irritável, Dr. Fernando Lemos. Aí você vai ouvir falar sobre estes conceitos. Esse vídeo é diferente hoje. Eu quero explicar por que você trata e não melhora. Agora, apenas para dar um pequeno resumo, a síndrome do intestino irritável são pessoas que têm dores abdominais, problemas digestivos tipo gases, alteração do funcionamento do intestino, ou tem diarreia, ou é trancada, ou alterna entre às vezes trancada, às vezes com diarreia. Mas principalmente são sintomas abdominais relacionados com alteração do hábito intestinal. Ok? Nesse vídeo, no outro que eu citei para vocês do Intendo, Intestino Irritável, eu explico com um pouco mais de detalhes em relação a este conceito. Também nós explicamos que são geralmente pessoas abaixo dos seus 45, 50 anos. porém, os estudos e a observância clínica, também na minha clínica privada, nesses meus vais de 20 anos, trabalhando como médico e com foco na coloproctologia, eu tenho visto muitas pessoas com seus 55, 60, 65, até 70 anos com a síndrome do intestino irritável. E, na verdade, essa abordagem tem que ser ampliado a faixa etária. Ok? Mas isso também não é o motivo desse vídeo. Eu quero falar sobre três tópicos específicos por que que você não melhora. Primeiro tópico, diagnóstico equivocado. Quando eu dou palestra para médicos ou profissionais da área da saúde, eu sempre digo, a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico por exclusão. Porque, para quem não sabe, não existe uma doença clara, anatômica, para você dizer ali é o intestino irritável, como tem, por exemplo, um pólipo, como é uma doença inflamatória intestinal, como é uma úlcera, como é uma gordura no fígado. Ele tem que ser um diagnóstico de exclusão. Eu digo para os colegas, tenho muita certeza quando você vai dizer para alguém que ele tem a síndrome do intestino irritável. Por exemplo, tem muitos pacientes que chegam a mim que eu diagnostico com uma doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal que tem que ter uma abordagem totalmente específica. E estão tratando há muitos anos como síndrome do intestino irritável. Essa semana aconteceu dois casos. Eu tive que pedir um exame de entero-ressonância, eu pedi uma dosagem de calprotectina fecal, eu dojei o asca, eu dojei o peanca no exame de sangue e cheguei no diagnóstico de doença de Crohn. Então, por isso que o paciente não melhorava nunca. Outros dois casos que aconteceram na semana retrasada, que me marcaram muito, foram duas mulheres. Estavam tratando para síndrome do intestino irritável. Sabe o que que era? Uma endometriose intestinal. Tem pacientes tratando síndrome do intestino irritável que estão com esteatose hepática, com gordura no fígado de segundo para terceiro grau. Tem pessoas que estão com problemas pancreáticos, insuficiência da enzima pancreática ou pancreatites crônicas que estão tratando como síndrome do intestino irritável. Tem pacientes que estão com disbiose, que é uma alteração severa na microbiota intestinal. Que cada vez mais nós estamos diagnosticando, devido a má alimentação, aos maus hábitos, problemas relacionados com problema de estresse, de ansiedade, de depressão. Estão tratando por síndrome do intestino irritável. Absurdamente, tem pacientes que estão com úlcera duodenal ou úlcera gástrica e não melhoram. Estão tratando por síndrome do intestino irritável. Tem pacientes que estão com uma diverticulose, divertículos no intestino e até às vezes uma diverticulite um pouco mais crônica, que na verdade ameniza, depois agudifica de novo. Estão tratando por síndrome do intestino irritável. Não vão melhorar nunca. Eu fico muito brabo, muito indignado, não com pacientes, com profissionais da área da saúde que se metem a tratar intestino irritável sem primeiro investigar. Se você não melhora nunca, primeira coisa, abra o olho. Procura outro profissional que pode ser que você tenha outro diagnóstico. Segundo tópico, muitas vezes quem tem síndrome do intestino irritável também tem alguma outra patologia de base associada. Não quer dizer que tem que ter só a síndrome do intestino irritável. E se você não tratar a outra patologia de base, não vai melhorar nunca. E isso eu tenho observado com muita frequência nos meus atendimentos mensais. Por exemplo, tem pacientes com síndrome do intestino irritável que eu diagnostico que ele tem intolerância à lactose. Eu retiro o leite, a lactose, eu dou a enzima lactase e eu faço o tratamento para síndrome do intestino irritável e a pessoa melhora. Porque são duas coisas concomitantes, é muito comum ver isso. Eu tenho pacientes que têm intolerância à glúten e também têm síndrome do intestino irritável. O nosso corpo não é matemática. Um mais um não é dois. O corpo pode tudo. E você, ah não, mas tem que ser ou a intestino irritável ou intolerância à glúten. Não é assim que funciona. É por isso que tem muita gente tratando sem melhorar. Como tem pessoas que também têm esteatose hepática, gordura no fígado. E aí intestino irritável? Você está entendendo? Tem pessoas que têm problema de esvaziamento bilhar, de cinesia bilhar. Pessoas que têm a digestão lentificada e têm associado a síndrome do intestino irritável. Existem as patologias concomitantes. No primeiro caso que eu citei, são pessoas com diagnóstico errado. Estão tratando uma coisa e a outra. Agora eu estou citando pessoas que têm doenças e patologias concomitantes. E você tem que tratar as duas coisas para o paciente ter melhora. E é muito comum isso aqui no meu dia a dia. Eu começo a tratar, doutor, como eu fiquei melhor? Porque eu estou tratando uma coisa que você tem a mais. Além da síndrome do intestino irritável. E o terceiro tópico que eu quero falar para vocês é o erro no modo de tratar. Tanto em relação à parte de medicamentos, como da parte de alimentação, como da parte de exercício físico, como da abordagem psicológica ou psiquiátrica. O tratamento da síndrome do intestino irritável, propriamente dito, agora eu estou esquecendo que tenha outros diagnósticos associados ou diagnóstico equivocado, ela não é fácil o tratamento. A abordagem, depois que eu tenho certeza que a pessoa tem a SI, que é a síndrome do intestino irritável, ela é multivariável. São várias variáveis para você ficar bem. Primeiro, doutor, já tentei tudo que é remédio para a síndrome do intestino irritável. Já tentei o brometo de otilonio, que é o lônio. Já tentei o brometo de epinavério, que é o dicetel, que é o silife, que é o sinavel. Já tentei a trimebutina, que é o irritrate, o digedrate, o trimeb. Já tentei tudo que o doutor pode imaginar. E eu digo, muitas vezes, você está usando a medicação errada. Por exemplo, um paciente que tem uma alternância entre diarreia e constipação, você pode utilizar um brometo de epinavério. e não vai utilizar uma bebeverina, que, por exemplo, é o dos patalim, que é mais para aqueles que têm intestino irritável com diarreia. Por exemplo, tem um paciente que tem intestino irritável e o problema dele é constipação. Ele é trancado. E você vai utilizar, por exemplo, um dos patalim, que é uma bebeverina. Vai trancar mais. Ah, eu alterno constipação e diarreia. Eu posso usar um brometo de epinavério? Deutilônio? Pode. Mesmo que a indústria farmacêutica, que os laboratoristas gostam de dizer que esses medicamentos servem para tudo. Intestino preso, para diarreia, ou para alternância entre constipação e diarreia, não é verdade. Por exemplo, a mebeverina, que é o dos patalim, eu uso mais para aqueles pacientes que têm intestino irritável com diarreia. Paciente que tem intestino irritável mais trancado, eu gosto mais da trinebutina. Quando é alternância, eu utilizo mais o brometo deutilônio, que, por exemplo, é o lônio, ou o pinavério. Que é o Silif, o Sinavel e o Dicetel. É a minha abordagem. Mas isso é apenas uma parte. Eu sempre dou cuidados alimentares. Eu sempre oriento alimentos que causam muito estufamento. Eu tenho distensão abdominal. Eu tenho um vídeo que eu falo aqui sobre alimentos que causam estufamento. Tem um bem do popular para você entender que é distensão abdominal, que é muitos gases. Tem que cuidar disso aí. Eu não vejo paciente com síndrome do intestino irritável melhorar se não caminhar 30 minutos por dia. Porque nós sabemos que o intestino irritável tem uma hipersegmentação. Existe a musculatura circular e longitudinal do nosso intestino. Ele se contrai. E isso aí muitas vezes causa uma hipersegmentação, intestino contraído, que é uma das principais causas da dor. E eu tenho observado que pacientes que fazem atividade aeróbica melhoram muito. Como nós sabemos também que o intestino irritável tem relação direta com a adrenalina aumentada e noradrenalina e o sistema nervoso central. Pacientes relacionados com ansiedade, intestino irritável, é dia a dia. Ou com sintomas depressivos ou com bipolaridade, intestino irritável, é o dia a dia. Eu sempre abordo meus pacientes juntamente com alguma medicação para a parte de ansiedade ou depressão. E se possível, encaminho para fazer uma psicoterapia com um psiquiatra ou com um psicólogo. É uma abordagem multifatorial. Como eu também gosto muito de sempre organizar a microbiota intestinal, eu sempre reponho probióticos em pacientes meus que têm a síndrome do intestino irritável. Se você não colocar todas as peças deste quebra-cabeça, que eu faço questão de dizer que é um quebra-cabeça, não vai melhorar. Então, não esqueça ou assista novamente este vídeo. Cuidado com o diagnóstico errado. Tratar uma coisa achando que o intestino irritável. Cuidado com os diagnósticos concomitantes. Às vezes tem as duas coisas associadas. E o terceiro, o tratamento tem que ser com várias abordagens distintas. E não apenas com medicamento e dizer, toma e você vai melhorar. Eu preciso que você me ajude a compartilhar este vídeo. Preciso. Clica aqui onde diz compartilhar. Compartilha onde você quiser. Grupo de WhatsApp, no Facebook. Vamos ajudar muitas e muitas pessoas que estão sofrendo, pensando que vão morrer desses desconfortos abdominais, dessa angústia. porque não estão sendo tratados de forma correta. Mais uma vez eu te convido, aqui embaixo do vídeo tem a descrição, para entrar no nosso grupo do Telegram. Clica no link que está ali. Quem não é inscrito, se inscreva e dá o like. E até um próximo vídeo.